Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o meu skin care, que é o meu cuidado com a minha pele. Eu nunca cuidei da minha pele, mas a minha filha Mabel me ensinou como é que eu tenho cuidado da minha pele e eu cuido seguindo as orientações dela. Primeira coisa que ela me disse da importância de lavar bem a mão, né filha? Lavar bem a mão, ela tá aqui do meu lado, mas ela não quer aparecer. Então eu lavo bem a mão pra você, quando for cuidar da sua pele, você tá com a mão bem limpa. É importante também, Mabel me disse, você ter uma toalha para a mão e uma toalha diferente para o rosto, tá bom? Depois que lavou a mão, você então vai lavar o seu rosto. Eu uso um sabão, eu não vou falar marca nenhuma porque, sei lá, não sei se pode, se dá. Então, tirar os óculos, né? Você lava bem o rosto, tem movimentos suaves, né filha? Sem fazer com muita força, não é? E com a água fria, esse aqui é o ponto. Você tem que usar água fria, que é muito bom pra pele. Eu nunca uso. Eu dou uma roubadinha nesse quesito da água fria. Depois então você enxuga. Obrigado, filha. Com essa toalhinha aqui. Eu não sei, enxuga. Enxuga muito bem o seu rosto pra ele ficar bem enxugo. E aí você passa então a desligar a água. Aí você agora vai fazer um tratamento. Se eu conseguir, abre pra mim, filha. Aqui a minha mão tá. Você vai fazer um tratamento agora. Pra essa parte de baixo do olho, que sofre muito com o tempo. Aqui, ó. Assim, ó. Como é o nome disso, filha? Fala. Não sei. Ela não sabe não. Aí você faz assim também o movimento. Sempre importante, Mabel me ensinou, na pele. Você fazer as coisas pra cima. Nunca pra baixo, tá? Sempre contra a gravidade. Ok? Ok. Então esse aqui já foi. Depois desse. Pera lá. Você vai passar então pra esse aqui. Põe aqui pra mim, filha. Que é o mar... Eu não vou falar os marras, mas minhas marcas são ótimas. Caríssimas. Caríssimas. Negócio de cuidar da pele é uma coisa que tem que fazer uma economia, ó. Mais uma vez, movimentos... Né, filha? Pra cima. Pra cima, ó. Isso é uma... Mabel, você tem que fazer pra cima. Porque ela cuida da pele dela muito, muito, muito bem. Ó. A testa pra cima é muito difícil. Tá? Esse que é o meu nome, esse negocinho? Serum. Serum. Esse é o serum. Depois do serum... Tem que lavar a mão? Não. Não. Vem a parte. Você pode enxugar assim numa toalha. E vem então o creme. No meu caso, já é um creme anti-aging. Que é pra quem tá com mais idade, né? Eu tô em 61. Então eu já uso um creme que é... Contra o envelhecimento da pele. Ele é um creme que é também hidratante. Mas também é dotado de poder milagroso. Que faz a pele de um homem de 61 anos ficar igual a pele de um jovem. É o que dizem. Mas sem brincadeira. Você sabe que eu fui muito desatento com os cuidados da minha pele. Eu não passava protetor solar. Não fazia hidratação. Meu rosto tá branco, não. Não fazia nada disso. Mas depois que a Mabel, que é muito atenta... Todas as minhas filhas cuidam da pele. Mas a Mabel é especialmente cuidadosa com a pele dela. Ela me ensinou todos esses truques. E eu passei, então, a cuidar da minha pele toda noite. Tem um sentido também, me parece, assim, terapêutico. Porque são coisas que a gente faz pra gente mesmo. Eu esqueci desse aqui. Tem que tá gelado, bem gelado. Pra você passar assim na pele, né filha? Eu esqueci, mas você não esqueça. Me sinto na obrigação de alertar que é uma coisa que os produtos são mesmo muito caros. E que podem ser proibitivos pelo preço. Deveria fazer parte da medicina pública que as pessoas tivessem algum tipo de apoio pra cuidar da sua pele. Principalmente no protetor solar. Parece que o protetor solar, também me ensinou a Mabel, é muito importante, né filha? Sim. Pra todo dia, pra proteger a pele da gente do sol. Muito obrigado. Fica aqui, então, essa dica aí de cuidar da pele. Valeu.